Vamos nos atualizar agora com os dados da Covid-19 aqui no estado de Alagoas, quem tem essas atualizações e informações ao vivo é o repórter Neto Mota, que está nesse exato momento e vai nos atualizar. Neto Mota, muito boa noite. Quais são os números, em que ponto nós estamos, inclusive, com esse novo boletim epidemiológico? Boa noite. Neto Mota, muito boa noite. Há 25.152 novos casos do coronavírus. Desses, 1.302 pacientes estão em isolamento domiciliar, também segundo a CESAL. Outros 91.358 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há também 2.909 casos em investigação laboratorial e foram registradas, como a gente falou, mais duas mortes aqui em território alagoano. Com isso, nos 102 municípios de Alagoas, 2.341 óbitos por Covid-19 foram registrados. Só um momentinho para ajeitar a máscara e a gente volta aqui falando desse balanço da CESAL para detalhar esse boletim que a gente lembra que está disponível no site cesal.l.gov.br. Wilson, um fato que chama a atenção em relação às últimas informações sobre a Covid-19 aqui em Alagoas é uma informação que tem circulado sobre o aumento das internações nos hospitais, principalmente em relação ao público jovem. Mas a CESAL não chegou a confirmar essa informação, que por enquanto é dada aí como extra-oficial. Vamos agora aos dados dos leitos de UTI disponíveis aqui no estado, porque são 508 leitos criados pela CESAL exclusivamente para atender os pacientes que precisam de UTI e estão com a Covid-19. Desses 508, 167 estavam ocupados até 5 horas da tarde de ontem, o que corresponde a 33%. Atualmente, 144 pacientes estão em leitos de UTI e também 33 ocupam leitos intermediários e 331 leitos de enfermaria. Foram dados aí no geral desse último boletim epidemiológico que a gente segue então aguardando qualquer atualização sobre o novo coronavírus aqui em Alagoas para passar dentro do Cidade Alerta. Volto com você. Muito bem, Neto. Nós estamos sempre acompanhando e você sempre atualiza, sempre à noite, na hora em que o boletim inclusive é atualizado, com muita precisão e competência. A gente tem percebido, já a gente que tem acompanhado, que nós tivemos há uns tempinhos atrás em torno de 13% e agora estamos com 33%. Chegamos até 35%, agora fomos para 33%. A gente está percebendo então que há um avanço, mesmo que tímido, mas é um avanço e isso acaba deixando todo mundo com aquela luzinha amarela acesa, né Neto? Isso mesmo, Wilson. Um número de 33%, apesar de estar persistindo aí nas últimas semanas, claro que causa uma preocupação maior aqui no nosso estado, que teve aí, como você já citou, menos de 15%, 13%, índices bem abaixo. No Rio de Janeiro esse número chegou a quase 90% dos leitos ocupados de UTI e isso preocupa. Eu vou detalhar aqui para a gente ter uma noção, os óbitos, esses dois últimos óbitos que foram divulgados pela CESAL. O óbito aqui de Maceio era um homem de 49 anos, etilista, que faleceu no hospital da mulher. Já a vítima que residia no interior do estado tinha 53 anos, era do sexo feminino e residia, como a gente falou, em quebra-angulo. A gente segue no plantão do coronavírus, lembrando que essas informações atualizadas também são disponibilizadas no tnh1.com.br. Wilson Júnior.